Salveções pessoal, muito bom dia! Tamo aqui na Avenida Francisco Morato, galera, sentido Morumbi aqui, sentido Vila Sônia Cheio de radar Final de semana, final de semana de indulto aí do Dia das Mães Negócio que é absurdo Seria cômico se não fosse trágico Você colocar na rua aí bandidos que deveriam estar presos É como se a polícia, se o governo já desse conta aí de nos dar segurança sem o indulto O que não é verdade Com o indulto, dezenas de milhares de presos à solta Se um preso no indulto cometer um crime e não for descoberto, ele vai voltar pra cadeia E vai continuar cumprindo a pena dele como se ele fosse um ótimo comportamento Fora os milhares que não retornam para as cadeias Então é uma vergonha o que acontece no Brasil E aí a gente fica, os números de assaltos e da violência sobem vertiginosamente, galera Sobem muito nessa época do ano Nessas épocas de indulto E nós temos que andar mais atentos ainda Com mais preocupação ainda Realmente é uma vergonha, galera Mas aí vai ter a blitz para ver o espelinho na moto É triste, galera Nossos governantes aí Só estão preocupados com uma coisa, né A gente sabe qual é Menos com a população E isso eles não se preocupam Final de semana sempre temos os domingueiros nas ruas Galera que não está tão acostumada assim a pilotar Ou a dirigir, né Demorou para abrir E é isso aí, galera Batemos esse papo aí Facebook.com, arroba o Monega 6 Twitter, Instagram, arroba o Monega 6 Vamos cortar que estamos chegando para um compromisso nosso Fora, te abraço, valeu, galera